e é só o meu zp mais vidinho mais milhão daquele game play com ela tá aqui né é galera no que vamos né valendo valendo aí valeu valei velho eu vou fazer tipo daquela daquele jeito que eu fui a outra. Galera, teve um eixo aí, véi. Olha lá, olha lá. Teve gravação com aquelas casas, duas casas ali, mas a gravação não prestou. Eu vou fazer o formato da casa como vai ser. Vai ser quase igual àquela outra, quase, né? Vai mudar poucas coisas. Mas vamos que vamos, né, Mark? Vai mudar algumas coisas daquela casa, véi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A casa não é muito grande, não, hein? É pequenininha. Só pra cinco minutos, o minuto vai ser, e aí? Do que tu acha? Nove e quarenta é pra tá pronto, galera. Nove e quarenta, tu é doido, hein, bicho? Cadê que hora é? Tu é doido, hein, bicho? Tu quer que seja de que hora? Tem que ser rápido, é o vídeo. Nove e quarenta, é... Deixa eu ver aqui, nove e quarenta. É... Já é... É, nove e quarenta mesmo. Nove e quarenta. Pronto, nove e quarenta, termina o vídeo. Depois volto com vocês, como eu estiver levantando os muros, né? Pra o vídeo não ficar logo, velho. Não quero que você, galera. Já tô começando a fazer um... Uma piscinão, né? Não, não. Piscina, hein? Piscina. Piscina não tem muito grande, não, porque... Manda perder o meu tempo todo. Tá bom demais. Quebrar o chão, velho. Quebrar o chão. Não, o chão da piscina. Pode... Incrível. Opa, bugou, vim. Bugou, é que aconteceu alguma coisa. Pronto, galera. Tinha de fazer uma bugação ali. Vou terminar aqui, começar a fazer o chão. Voltei, galera. Já vou começar a subir já o teto aqui, velho. O teto é fora de subir, velho. De fudei. Subi aqui. Vamos subir, velho. Vamos subir. Aqui é teto, velho. Aí. Aí tá bom demais. Assim. Pronto. Aí vem aqui, né? Se fizesse já o piso eletrônico. Aí? Se fizesse o piso eletrônico. Oxi, o quê? Tô nervoso, velho. Pronto aqui. Vamos que vamos, velho. pra o chuveiro. Vira de chuveiro não tinha o melhor. Eu vou perder pra wet, sabe? Vou perder. Como terminar o... 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 meu nome é o que eu tô falando com você eu tô falando com você já vou colocar isso aqui entre esse aqui não isso aqui para dar uma fechadinha aqui vamos ficar parecendo essa gorroteira aqui termine o chão já fio lá na frente é tudo terminadinho aí não termina aqui eu volto com vocês galera já terminei aqui o chão né olha que já fiz aqui né tempo esgotado tempo esgotado por favor se retire-te já tô saindo não sei já valeu saiu galera vocês comenta aí né se vocês gostam podem entrar aí que eu vou entrar na sua lá galera vocês comente lá essa aqui esse foi o vídeo que não prestou né vocês comenta aí qual a casa mais bonita bonita o cara não fez nada velho é do mesmo jeito mas foi ao contrário e a piscina e é isso galera galera esse foi o vídeo de hoje você vocês comenta qual a casa mais bonita aí só isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí